Pessoal, então vocês viram no finalzinho da aula passada que a gente tentou rodar lá e aí deu zebra aí na aplicação, né? Por quê? Porque o nosso, ele não estava conectado com a internet, certo? E aí esse cara por default, ele estava ativo aqui, então na verdade isso aqui tudo você tem que fazer via programação, em tempo de execução, tá certo? Isso é o que é o ideal, deixou aqui ativo aí, dá um monte de coisa lá e aí o que acontece? Trava o teu aplicativo. Então eu já recebi tanto e-mail de aluno, ah, aqui ó, a tela fica preta, cara, se ficar preta é porque tem alguma coisa errada, certo? Então tem que analisar o que é que está acontecendo e aí você tem que corrigir, tá certo? Então primeira coisa, esse cara aqui então sempre tem que, tudo tem que ativar via programação para evitar qualquer problema, tá ok? Então vamos lá, vamos desativar esse cara aqui, aí você nunca vai correr o risco de ter esse tipo de problema, certo? Outra coisa aqui, vamos ver aqui no código, vejo que aqui eu estou mandando conectar, certo? E aqui eu estou mostrando o conectou, certo? Então o que eu poderia fazer se ele conectou, se o ID, TCP, IP, ID, TCP, IP, certo? Se ele está conectado, ó, tá vendo aqui? Se isso aqui for igual a true, ou simplesmente só assim, que é a mesma coisa, então o que a gente vai fazer? Aí tu pode fazer algumas coisas, o que eu poderia fazer? Vou botar esse cara aqui, dá um CTRL X aqui, botamos esse cara aqui dentro, CTRL D para dar uma alinhada. Então ele vai fazer tudo isso daqui, vai conectar, certo? E aí o que nós vamos fazer? Vamos conectar, aí tu faz o que tu quiser fazer com o teu SQL Connection aqui, ó, certo? Aqui ó, ponto, ponto open aqui, enfim, né? Tu pode abrir ele, certo? Tu pode perguntar se está conectado, inclusive para tu fazer alguma coisa, por exemplo, se o meu SQL Connection.connected aqui, se está conectado, ah, então aí tu pode fazer alguma coisa, por exemplo, quero abrir lá uma consulta, quero fazer alguma outra coisa, então tudo tu pode fazer via programação aqui, tá ok? Então aqui nesse momento aqui vamos, é só para teste mesmo, né? Vamos só botar aqui, botar aqui um outro Label aqui, para dizer então que está conectado. Tá? Esse aqui é o meu Label 4. Então meu Label 4 aqui, ponto text. Vamos dizer então que está conectado. SQL Connection Conectado, certo? Beleza. Ctrl C. Se não, esse Label 4 aqui, não conectado. E esse sim vai em ponto e vira, ok? Então pessoal, é tudo coisa aí que tem que testar, tem que testar. Vamos fazer o seguinte, já vamos aqui então agora abrir ele aqui, e já vamos rodar para testar, ok? Já estou então aqui com ele aqui, vejo que o Wi-Fi está ativado, né? Então vamos executar ele aqui, já instalou. O que está aqui? Aqui ó, projeto ST1 conexão. Então olha só. Vamos ver aqui. Aqui aparece lá embaixo, ó, Label 3 e Label 4, não estou fazendo nada, ó. Conectou. E o SQL Connection está conectado também, ok? Pessoal, e aqui a cobra começa a fumar, por quê? Porque tem que começar a testar várias coisas. Veja que aqui está conectado, né? Olha só, eu nem vou desconectar aqui ainda, tá? Vejo que aqui, eu não vou, o Wi-Fi vou deixar ele ativo, tá? E eu vou fazer diferente. Vejo que está dizendo assim, conectou e o SQL Connection está conectado, ok? Mas tudo, por que o SQL Connection está conectado? Por quê? Porque deu tudo certo aqui, vejo que o servidor aqui está rodando, né? Então ele está rodando, ele conseguiu conectar, certo? É a mesma coisa aqui, ó. Se eu vier aqui e fizer isso aqui, ó. Vejo que deu tudo certo, por quê? Porque o servidor está rodando. Agora, eu vou desativar esse servidor, ó. Certo? Deixa eu desconectar aqui. Eu vou desativar, eu vou fechar o meu servidor, ou seja, o meu servidor não está rodando. E agora eu vou tentar ativar aqui, como vocês já sabem, ó. Já, ó. Já deu problema aqui, né? Então, a mesma coisa vai acontecer aqui. Então, vejo que eu vou fechar esse cara aqui. Olha só, vou fechar esse cara aqui. E vamos rodar ele de novo. Foi lá. Olha só. Então, olha só o que vai acontecer. Vejo que aqui, olha o label 13 e o label 4 aqui, ó. Não conectou. E ele vai ficar somente na primeira tentativa. Vejo que ele não vai mais testar, não vai mais fazer absolutamente nada. Tá ok? Se você clicar no testar conexão, ó, não possui conexão. Tá vendo aqui? Não possui conexão. Agora, e vejo que ele só executou esse cara aqui uma vez, né? Agora, se nós fechar esse cara aqui, olha só o que vai acontecer. Vamos fechar ele. Vamos abrir ele de novo. E eu vou clicar já. Já vou clicar de imediato no botão aqui, ó. Pá, cliquei. Opa, conectou. Por quê? Porque possui conexão. Depois de cinco segundos, opa, não conectou. Na tentativa, label, tá, beleza. Vamos clicar de conexão aqui. Já não possui mais conexão. Tá certo? Por que acontece tudo isso aqui? Bom, aí, aí começa a entrar a parte de programação propriamente dita, né? A parte de programação propriamente dita. Vejo que aqui ele tá mostrando, ele tá mostrando que não conectou na tentativa 1 e o label 4 aqui, simplesmente está zerado. Vejo que ele nem sequer entrou no label 4, tá vendo aqui, ó. Porque ele nem tá dizendo que tá conectado e nem que não está conectado. Como vocês podem ver aqui, simplesmente tá o label 4, que é o original. Então, o que significa o quê, pessoal? Que ele nem sequer entrou aqui dentro. E aqui tá dizendo o seguinte, aqui tá dizendo, então, o seguinte, que não conectou na tentativa 1. Ele só tentou, na verdade, aqui uma vez. Por quê? Porque como ele não conseguiu fazer isso daqui, ele já caiu nessa exceção aqui. Significa o quê? Que ele nem sequer entrou nessa partezinha aqui, pessoal. Ele nem sequer entrou nessa parte aqui, tá ok? Então, tudo isso a gente tem que estar tratando. Veja que quando a gente clicou a primeira vez no testar conexão, ele simplesmente veio aqui, chamou isso aqui tudo, certo? Chamou isso aqui tudo e aí conectou. Mostrou a mensagem de conectado. Mas a segunda vez em diante, certo? Ele já não conseguiu mais fazer esse cara aqui, porque ele já tinha como não conexão. Então, vamos mexendo aqui. Por que ele tá vermelho aqui agora? Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu fechar todo ele aqui. Certo? E abrir de novo esse projeto de conexão aqui. Vejo que já assumiu o erro. Às vezes ele se perde aqui um pouquinho. Então, o que nós vamos ter que fazer, pessoal? Isso aqui, esse cara aqui nós temos que botar em um outro try. Certo? Porque esse cara aqui é da parte da conexão. Ok? Esse aqui é para a parte da conexão. E aqui, então, é para a parte do SQL Connect. Então, vamos dar um try aqui de novo. Tá? Vamos dar aqui um except aqui. Tá? Então, aqui nós vamos tentar fazer a conexão propriamente dito. Então, ctrl-x aqui, ctrl-v aqui, ctrl-d aqui. Então, o que ele vai fazer aqui? Ele vai tentar fazer a conexão. Certo? Vai tentar. Se conseguiu, SQL Connection conectado. Se não, não conectado. Certo? Inclusive, se der erro, a gente pode até botar esse cara aqui também. Tá? Vamos botar aqui um não conectado aqui, só para garantir mesmo. Tá ok? Então, veja que aqui a gente tem o da conexão propriamente dita. E nós temos também o do SQL Connection. Tá ok? E assim, tu tem que ir fazendo. Tu tem que ir testando, programando, usando a tua lógica. Tá certo? E muito teste, né, pessoal? É teste e teste. Um abraço, até mais e tchau.